Ei garota, qual é o seu problema? Não sou seu namorado, eu sou o seu esquema Lá na 17 é pão na Choo Vem, vem, foguete tá quicando na minha briga Vem, vem, foguete tá quicando na minha briga O moleque é sinistro e das piranha não tem pena Vem, 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 fogueta Vem, 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 fogueta Ei, ei, garota, qual é o seu problema? Ei, ei, garota, qual é o seu problema? Vem, vem, fogueta Vem, vem, fogueta É ele mesmo, pô, DJ Melbite Anota a placa aí, é a camisa do homem Ele joga a grada aí, pô Vem, 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 vai, ela tá tocando no paredão Ei, garota, qual é o seu problema? Ei, ei, garota, qual é o seu problema? Não sou seu namorado, não sou o seu esquema Lá na 17 é Pau na Tchu Pau na Esqueira é Pau na Tchu Vem, 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 fogueta Fogueta quicando na minha briga Vem, vem, fogueta quicando na minha briga O moleque é sinistro e das piranha não tem pena Vem, 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 fogueta Vem, 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 fogueta Ei, 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 garota, qual é o seu problema? Ei, ei, garota, qual é o seu problema? Ei, 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 fogueta Ei, ei, fogueta É ele mesmo, pô, DJ Melbite